Samba de Roda Samba de Roda Samba de Roda Samba de Roda Toca o samba pra frente, pro lado a serpente lá de Aruanda O samba arrasta santalha na praia da fé desde criança O samba carrega a família, avô sua tia e amigo de infância O samba encontra a monique, a vida mais linda pra quem canta samba Se tiver samba de Roda Se tiver samba de Roda Se o samba for bem cicopado é malandreado na palma da mão Encanta a menina maneira bem toda, parceira cantando o refrão O samba é arte, poesia, encanta a parcela e presta toda emoção O samba esqueça a saudade e faça alegria pro meu coração Se tiver samba de Roda Se tiver samba de Roda Eu vou, eu vou, eu vou Samba de Roda Se tiver samba de Roda Se tiver samba de Roda Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Samba de Roda Eu vou, eu vou E se a roda for de Roda Eu já tô, eu já tô Samba de Roda Toca o samba pra frente, pro lado a serpente lá de Aruanda No samba arrasta a sandália na barra da saia desde criança O samba carrega a família, avô, sua tia e amigo de infância O samba encontra harmonia, a vida mais linda pra quem canta samba Se tiver samba de roda Se tiver samba de roda eu vou, eu vou Samba de baixo do alto, de amor, de amor E se a hora for vibar eu já vou, eu já vou Samba de baixo do alto Se tiver samba de roda, se tiver samba de roda eu vou E é isso aí rapaziada, samba de baixo do alto, de amor A partir do alto da melhor qualidade E se a hora for vibar eu já vou, eu já vou Samba de baixo do alto